OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 18 de dezembro. Título de hoje, Antes do Natal. Leitura bíblica, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Versículo em Destaque O Divino Poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Certa vez, encontrei um texto de título bem chamativo. Abra antes do Natal. O autor relembrava a sua infância e a ansiedade dos dias antes do Natal. É provável que você se identifique com a situação. Os presentes se acumulam embaixo da árvore, mas não é permitido abri-los antes da hora da festa. O autor contava, Quando eu pensava que ninguém estava vendo, me arrastava para debaixo da árvore, apertava, chacoalhava os presentes, tentando adivinhar se o que estava envolto por aquele papel era o meu desejado presente. Quem já foi criança conhece bem essa dúvida cruel. Ao receber um presente, é normal ficar curioso para saber o que há dentro dele. E quem presenteia muitas vezes gosta de ver o presenteado abrindo o pacote, para se alegrar com a felicidade do outro. Para quem dá o mimo, pode ser bem decepcionante quando a reação não é a esperada. Aplicando isso a Deus e ao nascimento de Jesus, é muito importante não esquecer que o grande presente de Natal é Jesus. Ele não pode ser ignorado, mas merece ser recebido com aquela alegria que nos leva a mostrar a todos à nossa volta a dádiva amorosa que recebemos de Deus. Assim como não faz sentido comemorar um aniversário esquecendo do aniversariante, não se deve comemorar o Natal sem colocar Jesus no centro da festa e glorificá-lo. Pena que esse esquecimento acontece muito. As pessoas encontram tempo para muitas coisas, menos para Jesus. Menos tempo ainda tem para agradecer pelo presente recebido. Se você ainda não abriu esse presente, faça isso já. Coloque Jesus no centro da sua vida e conte a outros sobre esse maravilhoso presente. Ele é completo. Não precisamos de mais nada para viver felizes, como expressa o versículo em destaque. Neste Natal, celebre a Jesus. Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra 2